Galera, eu farmei muito Elixir aqui, eu duvido a gente não ter Elixir o suficiente pra fazer um time full secreto dessa área, cara Então vamos correr já pra cá? Será que é aqui, véi? Eu não lembro, rapaz, é mesmo bem aqui, acertamos, velho Mas ok, bora girar, a gente tá aqui com 300 espaços no inventário, mano, e também vamos precisar de 123 personagens novos, mano Que que é isso? Então vamos começar aqui pegando, velho, que isso vai demorar um pouquinho Agora a gente já terminou aqui, galera, vamos lá pro spawn fazer ele shiny, porque é o que a gente precisa aqui E depois, meu amigo, ah, é o Farmas Terminei, galera, de craftar todos os shines aqui, agora bora fazer eles tudo elite Vamos lançar o Max Elite aqui, beleza, agora todos estão em elitizado, rapaz, elite, eles já ficam muito fortes Olha isso, quase o mesmo nível de força do secreto divino da área anterior Agora bora lá, vamos pro spawn de novo, fazer tudo divinozinho É a melhor parte, né? Um cliquezinho já faz tudo, mas pra fazer shiny o negócio complica Pegar esse boostzinho aqui do chest, opa, ganhou 2x energy, esse boost é muito bom, velho Max Divine agora, beleza, vamos agora dar uma equipe best, meu amigo Tá, tamo ficando apelão, rapaz, eu já vou até apagar esses bonequinhos aqui, rapaz Porque, né, a gente não vai nem precisar Na realidade, eu acho que eu já vou apagar todos, mano Será que dá, galera? Bora testar Olha, primeiro eu vou ter que deletar aqui, vamos ver se deleta Delete, opa, deleta, mano Então vamos deletar já tudo, cara Aqui, porque provavelmente a gente já tem dinheiro suficiente pra fazer aí um time completo desse da nova área Boa, vamos deletar tudo, agora sim, é, brinca com ele, mano Time insano Faltou só mais um aqui, sensacional Agora, mano, surreal Tamo com 25 personagens, abaixo pra 55, 7 milhões, que isso, cara Vamos voltar agora pra última ilha e comprar mais secreto, né? E GG, mano, a gente agora tem quase 270 de espaço no inventário, vai ser muito bom Então vamos começar aqui abrindo já Boa, galera, enchemos aqui o nosso inventário, mano Ele ficou gigante, cara E olha, nosso dinheiro vai render, hein Eu acho que pelo menos todos aqui em encher A gente consegue, né, fazer um full divino Nossa, chegou a parte da mais trabalho Ainda mais agora que a gente tá simplesmente com um triplo de personagem agora pra fazer shine Meu amigo Mano, eu não sei o que tá acontecendo Hoje eu já acertei um shine de 28% e agora eu fiz um de 48%, velho Bizarro, é, tamo na sorte Vamos lá e Cup Island agora, galera Ih, meu amigo, vamos ver o tanto de espaço que vai encher no inventário Olha simplesmente o tanto que a gente já conseguiu fazer shine, tá ligado? Bora, Max Elitezão insano Beleza, vamos agora fazer ele divino E olha, a gente tá com 55 septilhões no clique Vamos ver que eu já vou equipar todos esses divinos que eu terminar de fazer Ok, equipe best, agora nós fomos pra 144 septilhões? Que que é isso, mano? Nossa, e 65 já? Vamos voltar agora, velho, pra última área e terminar aqui esse deckzão insano Vamos craftar outra leva de divino, cara Boa, equipe best, mano, 98 personagens já O nosso dano tá pra 217 septilhões Galera, é perigoso a gente chegar perto dos 300 septilhões com esse dano aqui E vamos voltar, rapaz, pra Fire Force E vamos fazer aquele deck supremo, né? Depois disso aí para, cara Eu juntei o SX ali só pra ter certeza que daria, né? Porque esse novo é muito mais caro, né, galera? Enxerga mais um inventário Deixa eu sair aqui do Egg secreto Vamos voltar pro spawn Fazer autos shine, rapaz E o próximo rank tá perto, galera Só deixa eu fazer esse timezinho aqui Que o negócio vai ficar louco Boa, agora vamos fazer mais um timezinho Matas divini, beleza Meus Elixir tão em 700 QN E eu acho que a gente terminou, galera Meu amigo, terminamos 273 septilhões Agora sim, o time full secret da última área Que da hora, mano Agora a gente tá muito overpower Nossa, surreal O bicho tá monstro, rapaz Vou até farmar um pouquinho aqui Só pra ver o quanto que a gente vai ganhar, galera Por exemplo, vamos farmar força aqui mesmo Beleza, bora Opa, fica agora em The God of High School, né? Só a gente ir lá E ok, vamos ver aqui o quanto que a gente vai ganhar Tamo ganhando 13 O Beleza, vou deixar aqui um tempinho Só pra ver e acumular aqui uns nonalhões Só pra ver como é que vai ser o negócio aqui, o Farmas E mano, a gente pegou assim 100 nonalhões rapidinho, galera Acho que foi em uns 20, 10 minutos E cara, eu tô achando que vai dar pra pegar esse próximo rank, né? Eu só tenho que farmar mais um pouco Acho que se eu pegar, sei lá, uns 400 septilhões aqui de dano Vai ficar muito OP pra principalmente usar o Farmas E aí comprar o próximo rank com o Alto Rebirth e tudo mais Porque, olha, eu tô aqui com 200 nonalhões E a próxima hora também custa, acho que uns Nossa, nem lembro o nome Mas é uns 14 DTZ, velho Eu não sei, mano Na moral, eu já me perdi no números aqui, ó QDD Ou seja, mano, a gente tava em TDD, velho Agora é QDD Mas no próximo rank ali Provavelmente vai ser muito fácil pregar aquela próxima hora Então eu tenho que muito rushar nesse próximo rank Mas antes disso eu vou farmar mais um pouquinho de força Porque vai buffar a gente demais, né? E aí, Mob Eyes, onde que é o Metas Então agora eu vou precisar deixar treinando aqui na Pratsy area E olha, 840 de Strongest é bastante coisa Realmente vai buffar a gente demais Olha aí, ó O septilhões mais engraçado é que nem se move, né? Olha só aqui no canto da direita, velho Porque aumentaria 0.00 sei lá 1, tá ligado? Mas olha a velocidade, cara Não aumenta simplesmente Vamos ver aqui, ó O hitzinho tá Ó, já mudou Não, na real não tá mudando, ó Tipo, em tempo real, né, galera? Entendi, entendi Vamos ver agora Ah, agora tá porque eu ativei o Auto Tree ali Entendi, mano Então agora realmente tá contando, ó Mano, olha isso, velho Mais vai demorar Ah, mas o importante aqui é o Farmas, cara Eu acho que vai dar pra subir bastante E upar muito Até pegar a próxima aura ali O próximo rank Eu tô precisando ainda mais E agora eu vou ter que farmar por horas Só pra pegar essa próxima aura E esse próximo rank Meu amigo O negócio vai demorar, hein, galera Simplesmente vai ser Unfarmas E também tem aqui Esse secreto de 0.1 de chance Será que eu consigo pegar aqui, ó Brincando, velho Eu acho difícil E opa Deixa eu já colocar aqui o Auto Cellzinho aqui Rapidinho, né Pra gente não lotar nosso inventário Com o personagem meio ruim Beleza Tá tudo certinho agora Vamos ver se a gente consegue aqui, ó Só brincando Dropa aí, na moral Ô, quando a gente quer Esse personagem 0.1 Não vem, galera Mas quando a gente quer Vem rapidinho Dois segundos, tá ligado? Já tá no nosso inventário É muito engraçado Aí, tô falando, velho Só os 5% ali no chat Cê é louco Já vou sair desse eggzão aqui Nem vou perder tempo, mano Talvez no próximo vídeo Eu faça um divino aqui Do mais forte Provavelmente ele deve dar Acho que uns 5 ou 4 bilhões de dano, velho Isso a gente só vai ver, né Pegando ele, cara Então, nos próximos vídeos aí Eu tento fazer um divino dele Que deve ser muito overpower, inclusive Por causa, né Da sua raridade aí Que, meu amigo Pra mim O dono tinha que bufar mais ainda Eu acho que devia ser, tipo 3 vezes mais forte Que esse daqui, velho Porque esse daqui É muito fácil de pegar É simplesmente A gente chega aqui E gira, sabe? O outro tem uma dificuldade, mano Por ser de sorte Tudo mais O Gacha Acaba demorando bem mais, mano Do que o egg secreto ali Esse é, tipo, ultimate, né, mano? Só que o dono Manda de nome toda hora, velho Um dia tá ultimate Outro dia esse daqui Tá se chamando secreto Meu amigo Eu não entendo mais, mano Pra mim é um personagem De 0,1% E acabou, cara Mas agora Esse time tá sensacional, galera 278 septiliões de energy No clique Vamos aumentar, mano Esse dano Simplesmente farmando Mas é nóis, manos Até a próxima